Um negócio que foi um fator diferencial para mim, para que eu conquistasse todas as aprovações que eu conquistei, e eu vi diversos alunos precisando passar pela mesma girada de chave, que é entender a aprovação como uma decisão, como um negócio que você decide todos os dias para chegar onde você quer chegar. Eu vejo muita gente que encara a aprovação como se fosse sorte, inclusive tem muito vídeo motivacional aqui no YouTube que trata dessa forma, ah, você vai continuar, aquela ideia de fila, vai ficar na fila nos concursos, uma hora vai chegar a sua... Não é uma hora vai chegar, cara, sim, é óbvio que tem fatores que não dependem de você, mas em grande medida as reprovações são construções, assim como as aprovações. Você fala que quer fazer o concurso, mas você não estuda todo dia, você estuda pouco, você fica lá se distraindo com besteira, com jogo, com pornografia, com rede social, você fica estudando de forma completamente desconcentrada, não treina a sua mente para o foco, você trata o estudo como uma coisa secundária, tudo é mais importante, o futebol é mais importante, a festa no final de semana é mais importante, a fofoca na mesa do jantar é mais importante, a novela da Globo é mais importante. Então veja, você está construindo a reprovação. Faz muito mais sentido pensar na aprovação como algo que você constrói, como algo que você decide todos os dias fazer. Eu tomo isso como inspiração da arte da guerra de Sun Tzu. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a estudar para concurso. Eu falei, eu quero pegar a estratégia que Sun Tzu propõe aqui e quero aplicar na minha vida. Tanto que aqueles que leram já o meu livro, a arte da aprovação, notam que várias vezes eu estou citando Sun Tzu ali. Por quê? Foi uma coisa que mudou muito a minha capacidade de analisar o concurso. ou vestibular difícil se você está estudando. Por exemplo, a vitória numa batalha, ela não se constrói no dia da batalha, no momento da batalha. Sun Tzu nos diz o seguinte, a vitória já se construiu, a batalha só concretiza aquilo. É óbvio que podem haver fatos inesperados numa batalha que mudam o rumo dela, mas esses fatos inesperados não são tão inesperados assim. Eles também já estão cometidos. Se você tem um homem de gênio no meio da sua tropa, esse homem de gênio já estava lá, ele não apareceu na hora da batalha. Você está entendendo? Então, como é que Sun Tzu define isso? É quem? Domina melhor o terreno, quem tem os melhores suprimentos, quem tem os melhores equipamentos, quem tem o melhor treinamento, o general que tem a visão mais estratégica. São esses os cálculos que se fazem para você já entrar na batalha vencendo. E ele fala, você nunca deve entrar numa batalha que você vai perder. Então, vejam, a maioria das pessoas que vai estudar para um concurso, para um vestibular difícil, já entra para perder. Porque não faz essa preparação prévia de todos os dias eu vou botar aqui, eu vou dar um passo numa minha aprovação. A pessoa não tem essa capacidade de entender a aprovação, não como um negócio que vai acontecer assim por acaso, como uma coisa que vai acontecer por sorte na hora da prova. Ela não decide, portanto, todos os dias dar um passo ali para mais para perto. E aí ela vai subestimando o que ela pode fazer num único dia e superestimando o que vai fazer num longo período de tempo. É a mesma coisa que acontece com aquelas promessas de ano novo. O cara começa o ano, fala que vai ficar milionário, que vai ganhar, vai perder 50 quilos, vai ganhar 30 quilos de massa magra, que vai comprar uma Ferrari, que vai passar em 10 concursos, que vai terminar 5 faculdades, o cara vai comprar um iate, vai fazer tudo. Aí chega no dia 1º de janeiro e ele já está indo contra todas aquelas promessas que ele fez. Porque se você foi lá e fez uma resolução, uma promessa de final de ano, dia 31 de dezembro, de emagrecer, por exemplo. Bom, no dia 1º de janeiro você já tem que parar de comer rabanada, meu filho. Não tem para onde fugir. Você tem que assumir o compromisso ali. E de fato parar, fazer aquele sacrifício. Só que as pessoas não querem fazer isso. Não querem. O cara quer, de fato assim, ele entra de 2023 para 2024, ele realmente quer emagrecer, por exemplo. Mas ele não quer parar de comer besteira, açúcar o tempo inteiro para emagrecer. Como é que isso funciona? Ele realmente quer passar no concurso. Ele não está fazendo uma promessa falsa, ele não está botando da boca para fora. Mas ele não quer estudar. Então isso é como querer ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso é como querer emagrecer comendo açúcar, besteira o tempo inteiro. São coisas que não dá, não dá para você ficar forte sem malhar. Não dá para você ficar inteligente sem estudar. É assim que funciona. Então, é uma decisão que todos os dias eu vou tomando. E quanto mais eu vou fazendo isso, melhor eu vou ficando. Melhor eu vou ficando. Mais hábil eu vou ficando. Uma habilidade, entende? A aprovação é uma decisão e é uma habilidade a ser desenvolvida. A habilidade de todos os dias dar um passo mais para perto. E é disso que eu trato no meu livro, A Arte da Aprovação. Se você ainda não leu o livro, o link está aqui embaixo na descrição. Convido você a ler. Mesmo que você não goste de ler. Se você fala, Matheus, eu não sou muito afim de ler. Você vai descobrir que nesse livro eu vou te ajudar a gostar de ler também. Porque eu escrevi já pensando em você. Escrevi num tom conversacional. Sem aquelas palhaçadas da linguagem literária. Que muitas vezes desmotivam você. Tá bom? Um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.